Daí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, esse aqui é mais um vídeo de mercado, ou melhor dizendo, de mercados, já que eu estou indo em três mercados nesse vídeo aqui, primeiro deles. Ali ó, Semis Club é o fundo, depois nós vamos pro Walmart e depois pro Audi. E por que que tu fazendo isso? Bem, o pessoal que conhece há mais tempo aqui no canal e lá no meu Instagram, que é o Nossa Vida Usa, inclusive se não segue, começa a seguir lá, venham e falavam o tempo todo, Anderson, tu vai demais no mercado. Porque realmente, eu ia três, quatro, até mesmo cinco vezes por dia no supermercado comprar alguma coisa. E às vezes o intuito principal era de comprar um pão, comprar um leite, só que eu ia comprar um item e voltava com cinco, ia comprar dois itens e voltava com dez. Eu acabava gastando muito mais, e isso não é sadio financeiramente falando, sendo que nós gastávamos em torno de oitocentos a mil dólares por mês somente de supermercado, sem contar com restaurantes e outros gastos relacionados à alimentação. Então, tava sendo demais. E como alguns de vocês sabem, minha esposa, ela está grávida, e agora a gente tá numa fase de economizar pra gente poder comprar nossa casa, foco principal em comprar nossa casa. E devido a isso, estamos economizando e fazendo compra uma vez por semana pra todos os itens da casa que a gente precisa. Então, por isso eu tô indo nesses mercados agora, diferente, tudo numa vez só. Então, peço pra você que desde já, já deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito, e eu tô dentro do carro porque na rua tá ventando bastante e ia atrapalhar no áudio. Agora sim, sem mais enrolação, vamos colocar a sua máscara e partiu pro mercado. O primeiro item da lista é o famoso pacu, conhecido popularmente também como papel higiênico. Seguinte, gente. Vou levar tudo isso aqui, ó, de papel higiênico. Que é papel pra caramba, já aproveitar que, como você vê, ó, tem prateleiras vazias aqui. Do outro lado também tem prateleiras vazias. Devido ao quê? Esse problema que nós estamos passando atualmente, né, que a humanidade está passando, tá fazendo com que os papéis higiênicos se vão rápido novamente, segundo a onda. Então, isso acontecendo. E esse, todo esse papel que eu tô levando aqui agora, tá custando, ó, 18 dólares e 98 centos. Isso é papel premium, tá? Que é um papel de mais qualidade, tem papéis que você compra até com valor menor. Outro item que eu tenho que comprar também que tá na lista aqui é água. Dei um pause aqui agora pra poder colocar aqui no carrinho. Então, eu tô levando um pacote desse aqui, ó, que vem com 32 garrafinhas d'água, da marca Aquafina, que é uma marca muito boa. Tá, 4 dólares e 38. Tem água assim mais barata, por exemplo, se eu for comprar da própria marca do Sam's Club, vem com 40 garrafinhas e o valor é 2 dólares e 99. Só que eu acredito que não tenha mais e se tiver, eu vou ficar com a Aquafina igual, porque a Aquafina, sei lá, é muito boa aquela água ali. Essas de mercado parece que quando tu abre a garrafinha, rapidinho ela já muda o sabor, não tem aquele gosto tão purinho, sabe? Então tá aqui, ó, a Aquafina é geralmente a marca do próprio Sam's Club. Fica nesse outro lado aqui, ó. E realmente não tem mais, só a Aquafina e Nestlé. Mais um item da lista, que é o famoso Wayfall. Seguinte, tá aqui, ó. Esse aqui é uma caixa grande que vem com 60. Geralmente quando a gente compra no mercado, vem somente com 10, tá? E 10 desse aqui no mercado, tá custando em torno de 2,70, 2,60. Aqui tô levando 60 por 8 dólares e 48. Também vai pro carrinho aqui. E a gente economiza dessa forma, né? A curiosidade pra vocês, eu tô no setor aqui, ó, de breakfast, que é o café da manhã. Geralmente o café da manhã é do americano, Wayfall, que o Alisson gosta bastante. Esses Meat Lovers aqui, que é ovos misturado com carnes, alguns tipos de carne, queijo. Ó, hamburguerzinho assim, croissant com carne. Esse é o tipo de café da manhã que geralmente o americano costuma comer pela manhã. Ai, eu não consigo, gente. Sinceramente, meu filho já tem mais essa cultura mais americanizada. A gente tenta dar isso pra ele somente uma vez ao dia, né? E durante a tarde ele não pede, ele come outras coisas. Ele come pãozinho francês que a gente come também, pãozinho com presunto. Então é mais de boa. Mas o americano tem esse hábito de comer algo muito pesado pela manhã, bacon, ovos. Então, sei lá, não é muito pra mim. Eles começam a vender bastante agora nessa época, o famoso eggnog. É como se fosse uma gemada. Olha só. É uma bebida não alcoólica, né? É como se fosse uma gemada mesmo de ovos. Usa canela e outras coisas. É bem tradicional nessa época do ano. E eu gosto de beber ela não quente, como alguns tomam. Eu gosto de beber ela geladinha. E tá custando R$4,68. Eu não vou levar dessa vez, mas eu levei esses dias atrás. É muito boa dessa marca. Tive que voltar pra esse setor aqui agora, devido a eu ter esquecido de levar gingerel. O famoso ginger, que é um refrigerante com base de própolis. Alice, como vocês sabem, alguns que acompanharam a minha esposa está grávida. E os médicos, eles recomendam o ginger. Quando estiver, tipo, com ânsia de vômito. Essas coisas, esses sintomas de gravidez, sabe? Então, tô vindo aqui agora pra poder comprar um gingerel. E esse aqui, ó. Canada Dry. R$6,48. Vem com 24 latinhas de refrigerante. Funciona muito bem mesmo pra essa questão de enjoo da gravidez. Então, tô levando até de quem mesmo, quem estiver aqui nos Estados Unidos. Porque eu acredito eu que gingerel, refrigerante com base de gengibre, não tem no Brasil. E é muito gostoso também. E ele não tem corante. Só que não é pra se empanturrar de tomar refrigerante, né, gente? Lembrando que ele tem açúcar. Ele também tem a versão sem açúcar, só que não tem aqui no Semi Slug. E, pessoal, realmente eu tô percebendo que... Teve uma vez que eu falei em fazer um vídeo pra vocês de uma hora de mercado. A galera falou, Anderson, faz, faz, faz. Na época, eu meio que deixei passar. Não sei se é realmente o que vocês querem. Se vocês assistiriam um vídeo de uma hora de mercado. Claro, tentando mostrar o máximo de itens, assim, que eu não tenha mostrado antes e tal. Comentem aí o que vocês acham da ideia de um vídeo de uma hora de mercado. Deixa eu te fazer um trecho só. O que tem aqui também, ó. Panetone da Balduco. Fabricado no Brasil. Esses aqui são 908 gramas, tá, gente? O pessoal às vezes fala, ah, aqui tá bem similar. Alguma coisa do tipo. Mas veio aqueles preços de 500 gramas. Esse aqui, ó. Fabricado no Brasil, como tá escrito ali, ó. Tá vendo ali? Brasil. Fabricado no Brasil. 5 dólares e 48. Tá com 50 cents de desconto. Seguinte, pessoal. Tô aqui agora procurando também uma vitamina pré-natal pra Alice. Até encontrei uma aqui agora, que é essa aqui, ó. Só que tem um problema. Ela, essa aqui, ó, é de cápsula, comprimido, na verdade, né? E a Alice, ela não gosta de comprimidos. Ela tem dificuldade pra tomar. Então, ela pede pra... Eu sempre compro aqueles de jelly, que é... Como aqueles de gelatina, gelatinosas. Tipo assim, ó. Tipo essas aqui, ó. Tá vendo aí? Só que não tem nenhuma vitamina pré-natal aqui agora. Que seja em gomas. Então, eu vou ter que comprar em outro lugar. Mas isso era outro item que tinha colocado aqui na lista pra compra. Não vai rolar pra compra aqui no Sam's Club. Embora que fosse 100 mais em conta, não vai rolar. E o último item aqui do Sam's Club é chips pras crianças. Ó, isso aqui é uma caixa que vem com 50 pacotes. Sendo... Essa aqui é a quantidade de cada um, ó. E tá custando 12 dólares e 98. E eles têm umas variedades de outros sabores. Como você pode ver, cada cor dessas aqui, que vocês estão vendo diferente aí. São chips diferentes que tem. Só que... Meus filhos não são muito dos outros sabores que... Que vêm nessas outras caixas, ó. Como você pode ver aí, tem vários outros. Olha aí. Tudo isso aqui, ó. Até lá no final. Até lá, na verdade. De lá pra cá, é tudo chips. Olha só. Não vai ter como mostrar pra vocês como eu vou fazer o pagamento aqui agora. Já que eu vou utilizar o meu celular pra poder... Fazer o pagamento. Eu não vou passar em fila de atendimento normal ou naquele self-service lá. Eu vou fazer o próprio self-service através do meu celular. Eu tenho um aplicativo. Eu escaneio até o código. E faço o pagamento pelo meu cartão diretamente. Depois só mostro o meu celular na hora que eu for fazer a saída daqui. E já digo pra vocês quanto eu vou gastar nessa comprinha aqui agora. Eu resolvi fazer aqui ao vivo pra vocês. Ao vivo não. Gravado, né? Mostrando como funciona essa questão de eu mesmo escanear e fazer o pagamento através do celular. Vamos lá. Primeiro, aponto pros códigos de barras. Ó. A moto ali. Que olha só como é prático, gente. Fala sério, né? Aí. Aqui. Pega aí. Pega, pega. Pegou. Vamos pro papel higiênico agora. Ó. E o último item que é a água que tá aqui embaixo, ó. Pronto. Todos os itens escaneados, o valor da toda compra, 51 dólares e 30. Agora eu vou simplesmente clicar aqui, ó. Em Checkout. Ele vai ver os dados do meu cartão. E vai dar ali em cima, como vocês estão vendo, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Ó. Total, 51 dólares e 30. Mais. Tax. O tax ali é o imposto. Que é o tax. Que é 1 dólar e 66. Dando o total dessa minha compra aqui no Sames Club. De 52 dólares e 96 centos por esses itens aqui. Pra eu pagar é simples. Basta eu clicar aqui. E a cidade de baixo. Aí da direita. Da esquerda pra direita. E pronto. As compras feitas no Sames Club. Agora nós vamos partir pro próximo. Que é o Walmart. E como vocês podem ver. Acredito eu que no Brasil também seja assim. Quando você compra no Sames Club. Eles não colocam em pacotes plásticos. Coisas do tipo. Até mesmo você pode ali pegar umas caixas. E colocar os seus itens. Caso sejam itens pequenos dentro de caixas. Pra poder facilitar. E as caixas é claro que você não vai pagar. Tá bom? Agora sim. Vamos lá pro Walmart. E agora já indo aqui pro Walmart. Eu tô indo no Walmart da fachada verde. Que é chamado Walmart Neighborhood. Que é o Walmart da vizinhança. Pra quem ainda não conhece. Que nos Estados Unidos existe o Walmart normal. O Walmart da vizinhança. Que é do Walmart também. Só que não tem aqueles itens. Tipo TV. Outros itens em maior quantidade. Como geralmente o Walmart da fachada azul tem. E consequentemente. Esse por ser o Walmart da vizinhança. Ele tem alguns itens que estão com preço mais em conta. Até mesmo do que o próprio Walmart. Primeiro item aqui do Walmart. É ovos. Eu vou levar assim ó. Uma caixa com 18 ovos. Olha só. 1 dólar e 3 centos. Eu sempre olho pra ver se não tá quebrado antes. Que é o ovo branco tá. Tem o ovo marrom e o ovo branco. Pra mim eu acho que é a mesma coisa né. Então. 18 ovos. Pelo valor de 1 dólar e 3 centos. Isso é muito barato né. Fala sério. Isso aqui eu já mostrei várias vezes pra vocês. Que é uma água que nós consumimos lá em casa. Na verdade é uma água com sabor. E. A vantagem dela. Quero mostrar pra vocês. Olha só. Zero açúcar. Zero calorias. Zero cafeína. E zero sódio. Por serving. E. Tem 1 litro uma garrafinha dessa. E custa 57 centos. Vou levar umas 5 dessa que tá bom já. A desvantagem do Walmart Neighborhood. É que eles não tem tanta variedade nos produtos. Como o Walmart Superstore. Aqui. Eles tão tendo tipo 6 sabores dessa água aqui. Essa de morango inclusive parece muito iogurte. Enquanto no Walmart Superstore. Tem muita gente. Tipo. Eu acho que tem 10 sabores. Então são muito mais sabores. Então tem essa vantagem lá. Do Neighborhood. Do Superstore. De ter mais variedade. Então tá ali. Tô levando 5 águas dessa. A 50 e 7 centos cada uma. Agora tem que levar um suco pro Alisson. Que é um suquinho que eles costumam levar pra escola. É. Só que eu acho que não tem aqui agora. Que é o de laranja. Tá tendo ali só o de Fruit Punch. Mas não tem o de laranja. Então vou ter que pular o suco. Vou levar agora também um galão de leite integral. Leite tampinha vermelha é integral. Lembrando. Um galão tem 3.78 litros de leite. E tá custando 2 dólares e 64. Outro item aqui do Walmart. É esse aqui ó. Achocolatado pra Vick. Só que sem açúcar. 4 dólares e 28. Vale muito mais a pena comprar esse aqui. No Sam's Club, na BDA's, nesses locais. Porque tu compra uma lata que vem com muito mais quantidade. Tipo 3 vezes mais quantidade do que essa aqui. E custa tipo 7 dólares. Só que o problema é que ela vem com açúcar. E a gente tá tentando evitar de tanto açúcar nas crianças agora. Mais um item que eu vi que gosta disso aqui ó. É uns bolinhos de brownie. Chocolate 2 dólares e 98. Uma caixinha dessa. Vem com 20 brownies. Tá dividido em 5 pacotinhos. Já um item de limpeza que tá na lista ali de compras. Isso aqui ó. Clorox. Isso aqui é como se fosse uma que boa. Com produto de limpeza e outros negócios. O tal misturado. Ó. 946 ml. 3 dólares e 38. Tem marcas genéricas dessa aqui. São mais em contas. Por exemplo ali ó. 1 dólar 97. Da marca do próprio Walmart. Só que a Alice gosta muito dessa aqui. E sabe como é que é mulher né. Se não comprar da marca que ela quer. Já vai ficar reclamando. E aí, aí, aí. Normal. Quem tem esposa aí sabe como é que é. Mais um item lá pra casa que tá precisando agora. É isso aqui ó. Filtro de ar do ar-condicionado. Diz que dura até 3 meses. Eu acho que não dura 3 meses. Mas. 8 dólares e 88. Isso aqui ó. Eu nunca tinha mostrado isso aqui pra vocês antes né. A gente coloca no ar-condicionado lá pra ele filtrar. Já que ela em casa utiliza central de ar-condicionado. 8 dólares e 88. Então. Vai pro carrinho. Sempre tem que olhar os tamanhos tá gente. Já que existem uma variedade bem grande. De. Medidas ó. Isso aqui é 18. 24. 1. Então o tamanho que eu preciso lá pro meu ar-condicionado. Eu mostro sempre pra vocês. Sempre que eu me lembro é claro. Essas prateleiras assim ó. Que são itens que estão na promoção. Geralmente elas ficam em pontos do mercado mais próximo do caixa. E outras mais distantes como essa aqui. E. Praticamente todos os itens que estão aqui. Estão na promoção. Eles colocam uma etiquetinha amarela. Tipo esse aqui ó. Ali ó. 7 dólares um pouquinho. Ó. 7 dólares. Então. Os itens que ficam geralmente nessas prateleiras aqui. Estão com preço promocional. E são itens que. Eles querem acabar com o estoque. Ou simplesmente são itens out of season. Que é. Itens que saiu de temporada. Por exemplo. É. Essa época que nós estávamos antes aí. Que é a. Halloween. Itens de Halloween vão pra ali pra ser vendido mais rápido. Com preço bem mais baixo. E vocês lembram lá na parte que a gente estava no Semis Club de vitaminas. Estava procurando por. Vitamina de prêmio natal né. Pra Alice como tá grávida. E aqui tem essa aqui ó. Ela vem com 90. Dessas balinhas aqui do tipo. Gummy's. 7 dólares e 88. Olha que preço bom gente. Isso aqui dá pra um pouco mais de um mês eu acho. Sei lá. Então vai pro carrinho também. Não tava na lista do Walmart. Mas agora está. Então aqui do Walmart é isso. Agora eu vou pro caixa fazer o pagamento. Eu poderia ir pro caixa normal. Onde tem atendente. Como tá lá ó. Atendente trabalhando. Mas eu geralmente vou no Selfie Checkout. Que é. Eu mesmo passo os itens e faço o pagamento. Não vai ter como mostrar pra vocês. Igual no Semis Club. Já que aqui é diferente tá gente. Aqui eu utilizo o aplicativo do Walmart. Pra fazer o pagamento. Só que não funciona da mesma forma. Mas eu vou mostrar pra vocês quanto custa ó. Vou pra um caixinha de atendimento aqui agora. Que tá livre. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui ó. O total das compras 34 dólares e 91. Eu clico em pagar. Aqui ele vai pra próxima tela. Onde eu vou utilizar o meu Walmart Pay. Pra fazer o pagamento. Onde eu vou ter que usar o celular. Não vai ter que mostrar pra vocês agora. Depois do pagamento. Agora eu vou pro carro. E nós vamos lá pro áudio. O total das compras aqui do Walmart. Deu 34 dólares e 91 centos. E eu paguei 99 centos de imposto. No total dessas compras. Ou seja. 99 centavos de imposto nisso que eu comprei. Antes que eu esqueça uma dica de utilidade pública. Estão vendo um carrinho lá ó. Entre os carros. Isso aí tem muita gente que faz isso gente. Faz as compras e larga os carrinhos no meio assim. Eu fui lá no cantinho lá ó. E devolvi o meu carrinho. O que acontece? Muita gente larga os carrinhos por aí. E o que que os caras fazem? Olha aí ó. Carrinho vem, bate no carro da gente. E arranha. E tô com os dois arranhões no meu carro. Somente de pessoas que largam o carrinho assim no mercado. Então sempre faça isso gente. Deixa de preguiça. Entregue o carrinho no lugar certo. Depois de nós irmos no Sam's Club e no Walmart. Nós vamos agora pro Audi. Só que no Audi é um sistema um pouco diferente. Não sei se vocês conhecem. Mas o Audi eles tem um preço de produto assim. Até mesmo mais acessível do que o Walmart. Só que como funciona? Pra você pegar um carrinho de compras. Você tem que ter uma moedinha de 25 centos. Como essa que eu tô aqui em mãos ó. Você pega essa moedinha de 25 centos. E olha só como funciona. Todos os carrinhos. Eles estão presos uns aos outros. Por essa correntinha aqui ó. Então eu pego a minha moeda. Coloco aqui. E pronto. Soltou. Na hora que eu vir e devolver o meu carrinho. Eita. Na hora que eu vir e devolver o meu carrinho. Ele libera novamente minha moeda. E eu posso partir. Isso evita que as pessoas larguem os carrinhos assim ó. Pelo estacionamento. Como vocês viram no Walmart. Então. Isso é bom. E é ruim. É ruim porque as vezes a gente esquece de ter uma moedinha junto né. E é bom por. Tá mais tranquilo assim. Ninguém vai tá largando o carrinho no seu carro. Já que no Audi a gente começa assim ó. Com brócolis. É uma. Uma coisinha dessa aqui com dois brócolis ó. Olha só que barato. Esse pacotinho aqui. Um dólar e quarenta e cinco. Eu quero pegar um fechadinho aqui. Se ele tá meio abertinho no cantinho. Um dólar e quarenta e cinco. Isso aqui ó. Ah. Falei errado. Seguinte. Não é um dólar e quarenta e cinco o pacote tá. Um dólar e quarenta e cinco é o preço da Libra. Um pacote desse aqui. Vai tá com dois desses brócolis ali. Em torno de um dólar e oitenta. Já coloquei ele no carrinho agora. Mais um item da lista. Bananas. O moço pode ver aqui ó. Elas tão mais verdinhas. É melhor no caso ali de casa. Comprar mais verde. Já que amadurece muito rápido tá. Tô levando aqui ó. Cinco. E vou colocar num pacotinho plástico. Vou colocar lá no meu carrinho. A gente tava esquecendo de falar pra vocês né. A banana tá custando trinta e sete centos a Libra. Eles também tem a banana orgânica. A banana orgânica é claro que é mais cara. Vou mostrar aqui pra vocês ó. Aqui no outro lado tá o lado da orgânica. A orgânica tá custando quanto? Cinquenta e nove centos. Tem uma coisa de diferença também. Vou levar agora também um bolinho de chocolate pras crianças. Que eles gostam bastante desse bolinho aqui ó. Olha só. Esse bolinho aqui é bem gostosinho. Olha que barato. Dois dólares e noventa e nove. Vai aqui pro carrinho também. Aê. Minha listinha tá ali ó. Óleo de cozinha. Tem esse aqui ó. Olha só. Aqui vem um litro e quatrocentos e vinte ml. Um dólar e sessenta e nove. Agora um creme de leite. Ó da marca Nestlé. Duzentos e vinte e cinco ml. Um dólar e oitenta e três. Baratinho não é? O que vocês acham? E duas latas de leite condensado. Vou levar dessa aqui. Ó. Duas latinhas dessas de leite condensado. Um dólar e cinquenta e nove cada uma. Vamos pra mais um item que é o queijo mozzarella. Isso aqui ó. Queijo mozzarella. Ela é... Assim eu não digo ralado. Eu esqueci como é que o nome disso aqui em português. Mas shred. É o que eles falam aqui. Shred cheese. Três dólares e trinta e nove. Ele vem com quatrocentos e cinquenta e três gramas de queijo. E já peguei aqui agora também ó. Esse aqui é o presunto. Do Black Forest. Que é um... Diferente. Ele é tipo um defumado. Olha só. Dois dólares e noventa e cinco. Vem com bastante gente. Quatrocentos e cinquenta e quatro gramas. E vai pro carrinho também. Aqui eles também tem o setor de vinhos. Como vocês podem ver ó. Vinhos, espumantes, champanhes também. Pronto. E agora tem que pegar um pão lá pra casa. Que eu acabei esquecendo. Na hora que tava do lado do bolinho. Poderia já ter pego. E pra casa. Tô levando esse pão aqui ó. Pão fatiado. Brioche. Tipo brioche né. Ó. Já fatiadinho. Olha que barato. Três dólares e cinquenta e cinco. A vantagem do Alde é isso. Que tem vários itens que... Por exemplo esse pão aqui. Se você for comprar no Publix. Por exemplo. Vai pagar cinco e noventa e nove. E aqui três dólares e trinta e cinco. Leve ele. Então a gente já vai pro caixa. Eu acredito que seja só isso. Eu vou só checar minha listinha de compras aqui. E já vamos lá pagar. E não gente. Tinha mais um item que eu tava esquecendo. Já que é a maionese. E eu sei que tem marcas mais em conta. Por exemplo. Essa aqui ó. É uma cópia. Da Hellmann's. Burmans. Ó. Só que. Pra mim. A Hellmann's pra mim é a melhor. Então três dólares e setenta e sete. Esse aqui ó. Com oitocentos e oitocentos e oitocentos e sete. Mielis. Vou pagar um pouquinho mais caro. Mas eu sei que eu gosto bastante dessa ali. A lista também é bem chata com essa questão de sabor. Engolei minha bermuda aqui. E agora a gente sim. Agora a gente vai pro caixa. Vamos lá ver quanto que deu o total dessas compras. E quanto que a gente vai pagar de imposto. E depois eu vou falar pra vocês quanto que deu o total. De todas essas compras. Desde lá do Sam's Club até agora. Mas pessoal. É muito importante. Também queria que vocês colaborassem agora. Se vocês gostam desse vídeo de mercado. Se vocês gostaram desse vídeo sendo um pouco mais longo. Um pouco mais explicativo. Um pouco mais de bate-papo mesmo. Estilo vlog. Comenta aí que vocês gostaram. Deixa o like se você ainda não deixou. Porque isso ajuda demais. Faz eu entender que vocês gostaram da ideia. E eu posso assim. Estar fazendo mais vídeos. Entendeu? Porque nada adianta. Eu gravar um vídeo. E a galera não curtir. E a minha ideia principal. É que vocês curtam o vídeo. Entendeu? E prontinho pessoal. Já passei no caixa agora. Olha só. O total das compras. 26 dólares. E 62 centos. Foi o valor que eu paguei nessas compras aqui. Do Audi. Só que tem uma coisa. Como vocês estão vendo aqui. Está tudo fora de embalagem. Aqui eu pago a sacolinha separado. E essa sacolinha custou 7 centos de dólar. Uma sacolinha dessa ali. De papel. Agora eu mesmo organizo. Coloco no meu carro. E depois eu volto ali. Coloco o carrinho no lugar. E recupero a minha moeda de 25 centos. Que está ali. Entenderam como é que no Audi. Não é tão cômodo. Essa questão de você mesmo. Ter que se embalar. Você ter que ir lá. Com uma moedinha. Isso é um pouquinho chato. E por isso a gente fazia bem poucas compras no Audi. E eu não me lembro se eu falei para vocês. Mas olha o total de imposto aqui do Audi. Está vendo aquele zero ali? Está vendo ali? Zero de imposto. Porque tudo produto do gênero alimentício. Devido a ser produto do gênero alimentício. Não é cobrado o imposto por isso. Então bem melhor. Fala sério. Então vamos devolver lá o carrinho. E já vamos falar agora na sequência. Quanto deu o total de todas essas compras. Desde lá do Sam's Club, Walmart e Audi. Olha só como é simples gente. Pega o carrinho aqui. Empurra aqui no outro. Encaixa bem ele né. Ó. Pega a correntinha do carrinho da frente. E encaixa aqui. Olha ali a moedinha. Pimba. Soltou a moedinha. Pronto. Agora vamos lá para o carro ver quanto deu o total das compras. E finalmente chegamos ao término dessa missão de comprar coisinhas para a semana. E Anderson, tu não comprasse carne. Gente, comprei muita carne na outra semana. Ainda tem bastante lá. Comprei uma bolona de carne mesmo. Fiz os cortes lá. Então tem muita carne em casa ainda. Mas como vocês viram, foram vários itens. E o total que eu gastei foram 114 dólares e 49 centos. Já incluindo imposto, tudo tá. A bolsinha que eu acabei pagando no Audi para poder fazer a compra. E esse valor foi do mercado do Sam's Club, Walmart e agora no Audi. Então o que vocês acham? Foi bastante itens pelo valor que deu? Não esquecendo. Não faça conversão de dólar para real. Já que a gente vive aqui nos Estados Unidos. Quem geralmente vive nos Estados Unidos e tem o faturamento em dólar, gasta em dólar. Tá bem? A não ser que você esteja vindo com o seu dinheiro reais do Brasil. Daí já é outra história. Mas então é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Valeu e tchau, tchau.